Diz pra mim Faz tempo que o encanto acabou Eu nem lembro quando a gente fez amor O fogo da nossa cama se apagou Tudo bem, dessa vez eu juro que não vou chorar Vou pegar o que é meu e vou me retirar Já não vou estar mais aqui quando se arrepender E se perguntarem por mim, diga que não sabe nada Você tá sendo infantil, querido guarda-mágoas Quando se acabar o amor, cada um segue a sua estrada Eu não quero nem sua amizade Não me faça uma ligação Faça de conta que eu não existo Se depender de mim, não se preocupe, não Eu não quero nem sua amizade Não me faça uma ligação Faça de conta que eu não existo Se depender de mim, não se preocupe, não Até porque fui eu Quem pediu nossa separação Vitor Ronan Vitor Ronan Banda Torpedo Faz tempo que o encanto acabou Eu nem lembro quando a gente fez amor O fogo da nossa cama se apagou Tudo bem Dessa vez eu juro que não vou chorar Vou pegar o que é meu e vou me retirar Já não vou estar mais aqui quando se arrepender E se perguntarem por mim, diga que não sabe nada Você tá sendo um infantil Querendo guarda-mágoas Quando se acabar o amor, cada um segue a sua estrada Eu não quero nem sua amizade Não me faça uma ligação Faça de conta que eu não existo Se depender de mim, não se preocupe, não Eu não quero nem sua amizade Não me faça uma ligação Faça de conta que eu não existo Se depender de mim, não se preocupe, não Até porque fui eu Que impediu nossa separação Linda demais!